E qual o seu nome? É Cláudia. Cláudia de quê? Conceição de Santos. Cláudia Conceição. Você é recente no programa ou já tem algum tempo? Não, recente. E assim, foi influenciada por alguma amiga também a participar? Por ela, por outras mãos. E assim, você percebe que, ou seja, além da animação, a gente percebe que tem toda uma autoestima também que a mulher ganha, né? Com certeza. Tem também a questão da saúde, né? Sim, é muito bom sim. Até porque eu tô com alguns problemas e pra mim facilitou demais. E eu tô me sentindo muito bem, graças a Deus. Maravilha. O legal é que a mulher também é acompanhada, né? Aqui no projeto, né? Sim. Exatamente. Obrigado, viu?